Salve galera, sejam todos bem vindos a mais um Gamer News Novidade no Black Desert coreano com o lançamento de uma nova série de novas armas que estarão disponíveis agora para todas as classes do jogo lá na versão coreana essas armas terão novos efeitos visuais assim como animações em sua aparência e de acordo com o site oficial coreano estas armas poderão ser obtidas por tempo limitado apenas durante um evento PVP que ocorrerá em breve não se sabe ainda se serão apenas skins, eu creio que sim ou armas reais para substituir as atuais armas do despertar mesmo que por tempo limitado e se estarão no jogo apenas durante esse evento PVP ou se continuarão com seus personagens mesmo após o término do tal evento se você souber de alguma informação, alguma notícia a respeito galera pode colocar aqui embaixo nos comentários do vídeo não esqueça também de deixar o seu like para ajudar na divulgação do vídeo, na divulgação do canal e a sua inscrição também ao se inscrever, clica aí no coraçãozinho, no sininho do lado do botão inscrever-se e siga também o site lá no Dailymotion galera, muito obrigado pelo acesso, pela visita, pelo carinho, pela sua audiência aqui é o Tadan se despedindo abraços, beijundas e eu vou deixar vocês agora com o trailer oficial que eu consegui baixar lá do site coreano vou colocar aqui para vocês darem uma olhada das novas armas que estão sendo colocadas no jogo abraços, beijundas e até o próximo Game News galera, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL